Senhoras e senhores, eu não tenho aqui a ilusão de que nós vamos mudar essa estrutura tributária aqui hoje, mas eu agradeço a oportunidade de falar da injustiça desse sistema tributário no Brasil e vereador Chico Alencar, em especial no Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção dos senhores que nós estamos falando do mesmo bolo financeiro e nós, no orçamento, decidimos onde gastar e decidimos também o que isentar. Me impressiona, vereador Vitor Hugo, o grau de distorção que existe no município do Rio. Não sei se existe algum outro lugar com esse grau de distorção. Por que aqui, vereador Márcio Santos? É, desculpa, vereador, eu não vi, tem discutida na tribuna, desculpa interromper, até zero a sua fala. É, obrigado, discutida na tribuna. Desculpa, tá, perdão, eu não vi. Eu fico pensando aqui o tamanho da distorção. É o mesmo bolo. Eu falava para o vereador Márcio Santos que ele sabe que está faltando muita coisa lá na Zona Oeste. Veja bem, vereador Rocal, não tem nenhum empresário da Zona Oeste aqui que investe, que tem uma fábrica, que tem um tempo de isenção. Nenhum. A isenção aqui no Rio de Janeiro é dada para os bilionários. Vereadora Tânia, nós temos 1 bilhão e 44 milhões de isenção. 925 milhões são divididos em três setores. Hospitais. Hospitais são 277 milhões. E esse pessoal está ganhando muito. Os lucros são gigantescos. Olha, o Jorge Moll, dono da Rede Dó, é a quarta maior fortuna do Brasil. 11 bilhões de dólares. Edson, a esposa de Edson Bueno, Dulce Bueno, 6 bilhões de dólares, a sexta fortuna do Brasil. Eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal. Eles têm trajetórias importantes, mas eu quero mostrar aqui o grau de distorção. Os hospitais são extremamente lucrativos. Eles vão sair daqui do Rio de Janeiro? Claro que não. A administração de fundos, 320 milhões. Arminio Fragano é bilionário, vereador Tassido. Ele tem apenas 400 milhões de dólares. Mas quem é que está ganhando aqui? A gente, os senhores, esse dinheiro podia ir para outra coisa. Podia ir para criar um auxílio emergencial, para programas sociais. Esse é o papel nosso aqui. Vocês conseguem entender o grau de distorção? Eu confesso a vocês, eu não estou aqui criticando individualmente ninguém desses bilionários e tal. Mas eu fico indignado por isso. As sociedades uniprofissionais também são grandes escritórios de advocacia. Mas eu queria chamar a atenção desse caso aqui. Senhores, nós votamos uma reforma da Previdência que aumentamos a alíquota de servidores para 14% para aumentar 200 milhões de arrecadação. O discurso todo é, não há dinheiro, não há dinheiro para nada, tem que fazer ajuste fiscal. E a gente é que não enfrenta isso. Eu tenho vergonha disso. Vai ter uma emenda destacada minha, a emenda 44, que eu falo só em administração dos fundos. Cinco, seis corretoras que custam 320 milhões por ano. E eu pergunto aos senhores, quantos empregos eles geram? Não gera, pessoal. Não gera. É diferente do dono da churrascaria que o vereador Wellington Dias falava para mim, que churrascaria braseiro, que quer algum tipo de isenção. Esse cara está investindo. Esse cara emprega muita gente. Vocês conseguem entender? Então, eu fico indignado com isso aqui. Estou apresentando uma emenda, uma emenda, a emenda 44, que está destacada. Quero dizer que tem uma outra emenda destacada, do vereador César Maia, que amplia a isenção de 5% para 2% do que são para os hospitais, para as clínicas privadas. Eu vou votar contra. Pessoal, novamente, é quem tem faturamento acima de 4 milhões e 800 por ano. Nós estamos falando de miseráveis no Rio de Janeiro. É quem tem faturamento acima de 400 mil por mês. Podem ficar chateados com essa fala aqui minha, posso estar sendo... Mas eu, sinceramente, não tenho condições de votar uma emenda como essa. Eu até me proponho, depois, a fazer uma discussão de diminuir das clínicas e aumentar dos hospitais. Agora, depois de nós tirarmos do servidor público, de vocês que trabalham aqui, que cortaram de vocês, vão dar para dono de clínica. Pelo amor de Deus! Na minha avaliação, isso é inaceitável. Da mesma forma, e aqui sempre aparece o bilionário. Eu queria dialogar com o vereador Pedro Duarte, que está coletando assinaturas, para fazer o destaque também sobre o ensino médio. Você sabe que o Jorge Paulo Leman é o homem mais rico, só ganha bilionário aqui no Brasil. É o homem mais rico do Brasil. Ele tem uma fortuna de 16,9 bilhões de dólares. 90 bilhões de reais. Não é pouca coisa. E ele tem um grupo eleva de educação. Senhores acham justo que o grupo eleva, dê uma bolsa de 5 mil reais, ou seja, faz toda uma política mostrando que é uma escola inclusiva, tem lucro e cobre isso da prefeitura? Sinceramente, pessoal, não é razoável. É um dinheiro público. Como são escolhidos essas pessoas? Tem algum tipo de seleção pública, vereador Celso? Te perguntaram se lá em Madureira tem algum jovem brilhante que pode ir para o eleva? Não. É fazer, dizer que tem uma política, inclusive, às custas do dinheiro público. No projeto do governo, nesse caso, eu voto com o governo. Está muito claro que ninguém vai perder. Quem está no primeiro ano fica até o terceiro ano. O pessoal tem um projeto em relação a isso, as creches. Mas aceitar isso é errado. Então, eu espero, pelo menos, que essa minha fala aqui, a gente consiga desnudar o tamanho da desigualdade que existe no Rio de Janeiro sobre o dinheiro do município, sobre o orçamento do município. Nós, infelizmente, numa situação fiscal como essa, a gente aperta os mais pobres, a prefeitura corta programas sociais, mas não tem coragem de andar, de mexer no andar de cima. Então, eu espero que, pelo menos, eu tenha contribuído a mostrar como é desigual isso no Rio de Janeiro. Eu acho que mais que em outros lugares. Eu vou até, nesse período de recesso, estudar como é em São Paulo. A desigualdade, a injustiça tributária no Brasil é gigantesca, mas nessas proporções é gritante. Então, desculpa se eu falei com muita ênfase, mas isso é o tipo de coisa que me deixa, de fato, indignado. Jorge Paulo Lema não precisa disso, Jorge Moll não precisa disso, Adúcio Bueno não precisa disso, Arminio Fraga não precisa disso. Quem precisa no Rio de Janeiro são os servidores. Quem precisa no Rio de Janeiro é o povo que está passando fome nas ruas. É o povo que precisa de política social. Não me venham falar mais de ajuste fiscal enquanto não tiverem coragem de mexer no andar de cima. E volto a dizer, o andar de cima é um andar muito lá em cima. Não são nossos empresários que investem na produção aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a minha fala e eu peço voto favorável na emenda 44, que acaba e alivia em 320 milhões os cofres da Prefeitura, que acaba com essa isenção para a administração de fundos.